Fala, meus fraieiros! E hoje, num formato diferente, vou começar falando, não vou começar com a imagem de drone, não. Guleando nas fraias para mais um vídeo de viagem. Hoje estou aqui em Paraty. Na verdade, estou em Trindade, que é um passeio que você faz junto com o Paraty. Mas antes, eu vou soltar a vinhetinha aqui para vocês se inscreverem no canal, viu? Porque eu vou ajudar vocês. Se puder dar uma moralzinha, agradecemos imensamente. Então, vamos lá, pessoal. É a nossa última parada aqui no Rio de Janeiro. Estou quase na divisa com São Paulo. Paraty fica quase na divisa. E cheguei aqui, eu vim de Angra dos Reis. Você pode vir pela aviação Colitur. É uma aviação regional que faz o transporte aqui na parte final da Costa Verde. Ou então, se você vem lá do Rio de Janeiro, pode vir com a aviação Costa Verde, lá da rodoviária Novo Rio. De carro, você pode vir... Bom, se estiver em outros lugares do Brasil, né? Você vai desembarcar ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. É quase a mesma distância. Vai dar umas 3, 4 horas de viagem. E vocês podem ver que o acesso não é tão fácil para Paraty. E já vamos começar falando de Trindade. Trindade ainda um pouco além de Paraty. Eu cheguei aqui também com a aviação Colitur. Tem um ônibus da rodoviária lá de Paraty em horas cheias. Então, 8, 9, 10. E custa 5 reais. Dura uns 40 minutos o trajeto. Mas se você vier de carro, vai andar aí uns 25 quilômetros. Muito cuidado ali no final da rodovia, porque é bem íngreme, com várias curvas numa serra. É perigoso. E aqui em Trindade, o que temos aqui para fazer? Eu estou agora na Praia do Rancho, que é uma das que tem um pouco mais de estrutura. E que é muito linda, né? Olha esse cenário aqui. Que coisa maravilhosa. Mas ali também, no início de Trindade, a gente tem a Praia do Cepilho. Tem uns barzinhos ali, uns deckzinhos com a vista, bem legal. Eu curti bastante quando eu fui lá. E seguindo pela trilha, que eu vou mostrar para vocês aqui em cima. Você pode ir para a Praia do Meio. Você pode ir para a Praia do Cachadaço. As piscinas naturais do Cachadaço, que é um ponto turístico super famoso. Inclusive, dá para pegar um barquinho para lá. E também pode ir para a Cachoeira da Pedra que Engolha. Cachoeira que você entra ali, sai do outro lado. Uma loucura. Vamos tentar conhecer tudo. Começar a nossa valé aqui em Trindade e Paraty. Bora! Uma coisa interessante de falar daqui, Trindade especialmente, é que fim de semana e feriados, alta temporada, fica muito cheio. E a rua é muito estreita. Chega a ser insuportável. E eu acho que a gente perde muito dessa beleza natural pela aglomeração de pessoas. Então procure vir em baixa temporada, que acredito que a experiência vai ser muito mais rica. Outra coisa também é que tem um espírito muito grande aqui de comunidade. É muito roots, né? Que o pessoal gosta de falar. Então você vai ver muita possibilidade de camping, hostel, enfim. Daqui, vindo da rua principal, onde faz a viradinha, inclusive o ponto de ônibus da Colitur. Vocês vão ver a placa aqui direcionando a Praia dos Ranchos e também para a trilha, Praia do Meio e Caixa d'Aço. E agora sim, ainda mais bem estruturado. Aqui vocês vão ver a placa de entrada, que aí não vai ter erro. Até falando ali, piscina natural, Caixa d'Aço. Tem a opção também de você, se não quiser fazer trilha, pegar um barquinho para a piscina natural. Beleza? E ali tem os indicativos de distâncias. Infelizmente, bem depredada ali a placa, né? Praia do Meio, 0,2 km. Pra Caixa d'Aço, 0,7 km. Piscina natural, 2 km. Pera que engole, 1 km. E o passeio de barco pertinho, 200 metros também. E aqui, a Praia do Rancho. E aí, primeira parada, 200 metros de caminhada, muito tranquilo. Praia do Meio. Olha que bonitinho, hein? Olha o lugarzinho bonitinho. Eu lembro quando eu vim aqui, quando eu nem era blogueiro. Já vou dar a dica pra vocês. Sobe naquela pedra ali que vai dar umas fotos massa, viu? Recomendação Gunas Praias aqui de brinde. Falando nisso, né pessoal? Quando vir aqui pra Paraty e Trindade? Eu recomendo, eu tô gostando muito de baixa temporada, porque os preços são menores, especialmente aqui no Sudeste, a época mais seca. Pode ficar um pouco frio de manhã e à noite, verdade. Porém, na maioria dos dias o sol vai estar sempre presente. A gente tá um dia um pouquinho dublado, mas a previsão já é de abrir daqui a pouquinho. Mas, se não quiser, o verão é a época de ver maiores temperaturas, mas é a época que fica mais cheio também. Em resumo, pode vir o ano todo. E ali tá a praia do meio, que a gente vem pelo riozinho, vai ver a placa logo ali falando pra ir pra pedra que engole. Mas, assim, eu acho que eu não vou animar a ser engolido pra ela, não, porque tá gelado, viu? Nossa Senhora! Peta formigando aqui. Sem muito erro, pessoal. Sempre sinalizado aqui. Pedra que engole. Vamos lá. Já dá pra ouvir o barulhinho de queda da água, né? Pessoal, e existem várias bifurcações na trilha, mas vai seguindo. Vocês vão sempre achar um pouquinho de madeira. Vai seguindo até encontrar essa plaquinha aqui, ó. Pedra que engole. Que aí vai começar, a gente teve um momento de subida ali. E agora vai começar um momento de descida. Bora lá. É, pessoal. Então chegamos, ó. A gente chega da trilha ali. Você vai atravessar o riozinho da cachoeira. Vinha aqui por fora, pelo mato. E vai entrar aqui, ó. Logo quando você for pegar pra atravessar de novo, por outro lado, você já vai ver essa pequena quedinha. E... Aqui, ó. O pessoal entra aqui. A queda. Eles entram aqui. E saem lá na frente. Cara, coisa de louco. Eu... Como tá muito frio aqui, eu sou um pouco claustrofóbico, eu vou ter que passar essa, né? Tá indicado aqui pra quem quiser fazer. Minha função foi feita. Aqui, bem depois da entradinha ali da Praia do Meio, já vai ver a placa da Praia do Cachadasso. Então, não tem erro. Muito bem sinalizado. Só entrar e ser feliz. Então, depois de uma trilha bem tranquila, viemos de lá, já estamos aqui. Praia do Cachadasso. Fez maravilhosa, né? Bem revolto o mar aqui, inclusive. Mas... E seguindo adiante, a gente vai chegar lá nas piscinas naturais. Tranquilo. Não tem erro. Muito bem sinalizado. No fim, tá a Praia do Cachadasso, que é muito bonita, viu? Tô achando genial aqui. A gente encontra... Essa plaquinha aqui, ó. Falando. Pra ir pra piscina natural. Então, mais uma pequena trilha até chegar lá. E aqui a gente começa a ver umas pedras. A ver mais uma plaquinha ali. Sina natural do Cachadasso. Por lá a gente vai pra completar a trilha. E aqui chegamos, finalmente, nas piscinas naturais da Praia do Cachadasso. E conforme vocês podem ver, pra quem não tiver afim de fazer a trilha, porque você vai ter que andar toda a Praia do Cachadasso, depois pegar uma trilhinha pra chegar pelo meio aqui do mato, tem os marqueiros que fazem o retorno lá pra Praia do Meio. ou então pra Praia do Rancho, que é a principal ali de Trindade. Bora conferir agora. É a aguinha gelada. Mas, realmente, faz uma piscininha aqui mesmo. Olha o legal que fica cheio dos peixinhos aqui em volta. Aqueles bem nordeste, com a Aragogi mesmo. E o cenário aqui é muito bonito também. Eu vou falar pra vocês que eu tava com a impressão ruim da última vez que eu vim pra Trindade, por conta da lotação. Mas, assim, perdi toda essa impressão ruim agora. Olha que lugar maravilhoso. Depois de uma com drone também, eu acho que ajudou a mudar o conceito. A última informação, tão cheio de estacionamentos. Acredito que os preços aqui sejam dinâmicos, né? Se tiver muita demanda, eles vão colocar o preço que tem em cima. Mas, agora, o estacionamento aqui pras praias, que, realmente, as ruas não tem condição de receber, de ficar carro parado, tá R$10,00. Acredito que fique no mínimo R$20,00 em alta temporada. E tem uma coisa interessante aqui também, que são os passeios de barco que levam lá pra antigos, antiguinhos, Praia do Sono. São praias afastadas de Paraty. Só que valores absurdos também. Lá pra Praia do Sono, por exemplo, eu vi ali na tabela deles, estavam R$600,00. Então, acho que tem que juntar bastante gente pra compensar. Tá valendo mais, eu acho que voltar pra Paraty. Faz a excursão lá pro Condomínio das Laranjeiras, de onde saem os barcos pra Praia do Sono, ou então a trilha. Eu já tô antecipando um pouquinho em Paraty. É isso aí, Trindade. Bora pra Paraty agora. E agora sim, quem reconhece essas ruas de pedra aqui, parte histórica. Sim, chegamos em Paraty depois de um dia lindo entre idade, só chegar aqui que pá, fechou tudo. Mas beleza, vamos lá, Paraty. Tô inclusive na frente de uma agência aqui pra mostrar pra vocês porque tem muitos passeios de barco, mas tem um carro-chefe aqui, que é o passeio de Skuna. Ele passa por essas atrações aqui, ó. Ilha Rasa, Ilha Comprida, tem a Praia Vermelha também, Ilha da Pescaria, o Lago Azul e Praia da Lula. Agora em baixa temporada, ele tá custando 50 reais, mas eu conversei com o pessoal aqui e dependendo da demanda isso pode chegar a até 100 reais. Tem também um passeio interessante aqui porque aqui é próximo de Serras, né? Então tem várias cachoeiras, tem aquela pedra do tobogã que o pessoal sai escorregando na pedra. Pega um 4x4 e vai passando por várias cachoeiras da região e ele tá agora saindo 85, mas da mesma forma, né? Tô em baixa temporada. Se for em alta temporada, esse preço pode até duplicar. depende muito. Aqui em Paraty, o próprio centro histórico, né? Já é um capítulo à parte e é nessa parte também que estão a maior parte dos restaurantes. Vou tentar dar uma voltinha aqui pra mostrar. E tem duas praias, podemos chamar de urbanas, né? Que é a praia do Pontal e Jabaquara, mas que não dizem ser das melhores, embora tem estrutura de bares, restaurantes e tudo mais por lá. Outra interessante aqui por perto, essa eu já fui, espero que eu consegui amanhã, é a praia do sono, que você vai pro condomínio Laranjeiras, é uns 15km daqui, pode pegar uma linha circular, se não me engano, 10, 40, se não, quem tiver de carro, para lá no condomínio Laranjeiras e aí tem duas opções, ou faz a trilha de mais ou menos 3km, de boa, tem bastante barro, mas é tranquilo, ou então pega o barco e aí a van do condomínio deixa lá para pegar o barco. Tá, vamos lá curtir o prate agora então. E aqui gente, o auge de um centrinho histórico, né? Nada melhor do que essas pedrinhas super escorregadias, aqui chove bastante, então se você vem de salto, evita esse lugar ou então anda com muito cuidado porque escorrega para caramba, desde tênis. Vamos lá então, falando aqui diretamente do condomínio Laranjeiras, aqui de Paraty, a linha que me trouxe aqui foi a 1040, que sai lá da rodoviária em horários ali pela metade, então meio dia e meia, uma e meia, duas e meia e nesse mesmo horário ele sai aqui do ponto que fica logo ali onde vai descer com ônibus para voltar para Paraty. Quando você desce aqui, vai ter que pegar uma vanzinha que vai te levar ao barco e está custando 50 reais cada trecho, ou seja, 100 reais para ir e voltar da Praia do Sono. Se você quiser fazer a trilha que são 3 quilômetros, é uma trilha com um pouquinho mais de barro, mas também não é muito difícil, é só um pouquinho demorado por serem 3 quilômetros, você vai descer com ônibus na parada final. Para quem está de carro, tem estacionamento também mais à frente do condomínio. E vim aqui no cais turístico, bem legal de Paraty, várias escurinhas ali, cada um com a sua corzinha, bem bonito. Para dar informação dos outros lugares que dá para vocês irem aqui também. Uma opção é o saco do Mamanguá, que vocês têm que ir lá para Paraty-Mirim, é uma vila isolada um pouco aqui da cidade, do centro histórico, e lá vai pegar uma estrada bem lamaçada, então tenha certeza das suas habilidades de dirigir, ou esteja com 4x4. E de lá você ainda vai pegar um barquinho da Praia do Engenho, se não me engano, que não sei como está o preço agora, é porque eu paguei 50 reais na pessoa, te deixa lá na praia que ela é bem pequenininha, e daí você pega a trilha para o Morro do Pão de Açúcar, não é o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, é o de Paraty. Lá você vai ter a vista, colocar aqui no videozinho, dos fiordes, é realmente aquele cenário norueguês, as montanhas de cada lado e o mar entremeando. Cenário lindo, lindo, lindo. A trilha é um pouquinho pesada, subida em íngreme, no meio do mato é fechada, mas quando chega lá em cima vale a pena, muito lindo mesmo. E adiante ali na Praia do Sono tem também a Praia de Antigos e Antiguinhos, que é bem bonitinha, e se você for, aí já tem uma trilha que se não me engano, ela é feita por guias credenciados, você chega também no Saco da Velha, que é uma junção da Cachoeira desagrando na praia, bem parecido com o cenário lá na Califórnia. negócio massa, massa mesmo, mas infelizmente estou lesionado hoje, não vou conseguir. E acho que é isso, esses são os principais passeios aqui. E é interessante aqui com o aumento de maré, a rua já é projetada para isso mesmo, tecnologia antiga, né? Então, lá dentro o mar aqui, e fica super alagado aqui perto do cais. Como vocês podem ver, Paraty é uma cidade difícil de viajar sozinho e sem carro, mas espero que tenham gostado de todas as informações dadas aqui para planejar a próxima viagem de vocês. Nos vemos semana que vem com vídeos iniciando o estado de São Paulo. Um grande abraço, pessoal!